Pessoal, o filme já vai começar! Diretamente de Catanduva, São Paulo, para todo o planeta Terra e também para o planeta Marte. Começa agora, Horóscopo do Pimpão! Onde tem uma mensagem em que, se você acreditar e tiver fé, tudo será possível em sua vida! Tudo será possível em sua vida! Com Horóscopo do Pimpão! Olá, amiguinhos! Olá, amiguinhos! Olá, amiguinhos! Olá, amiguinhos! Aqui quem está falando é o Paracinho Pimpão de Catanduva, São Paulo! O amiguinho das criancinhas, protetor de animais! Sou eu aqui, amiguinhos! Sou eu aqui, amiguinhos! Este é o Horóscopo do Pimpão, cujo objetivo é divertir as pessoas e apresentar uma mensagem que, naquele momento, pode ser útil para alguém. As pessoas não são iguais com pensamentos e ações diferenciadas. Assim, cada mensagem do Horóscopo tem uma interpretação específica para cada pessoa que acredita. Independente da data que você está assistindo este Horóscopo, a mensagem tem validade para todas as épocas. Digamos que, no ano 2022, o destino fez você assistir um Horóscopo que foi produzido em 2018. Assim, de repente, esta mensagem de 2018 pode ser exatamente aquilo que você está precisando neste momento de 2022. Então, o importante não é a data, e sim a mensagem que o destino fez você ver, conhecer e pensar. Horóscopo do Pimpão começa agora para vocês! Agora, vamos para o signo número 4, que é Câncer! Ai, cansei, né? Estou muito cansado, né? Estou cansadão, né? Então, eu estou cansado, né? Câncer! É o signo número 4! Ó, 4! 1, 2, 3, 4, está aqui. Não deixe para amanhã a oportunidade que você viu hoje, porque o depois pode acontecer de não ter mais a oportunidade que você viu e deixou para depois. Entendeu a mensagem? O que você faz hoje, o que você faz hoje, pode não ter volta para amanhã. Então, pense muito, então pense muito, antes de fazer e agir. E siga os seus pensamentos indicativos do seu próprio eu é ser. No Universo Paralelo, está acontecendo acontecimentos em que sua pessoa está sendo convocada. Não ignorem a mensagem necessária do velho. E seja feliz com... Seja feliz com... Doce de abóbora! Doce, hein? Doce, hein? Doce de abóbora! Doce de abóbora, hein? Doce de abóbora que tem cor de abóbora, né? Que coincidência, né? Doce de abóbora para você! Vamos agora para o signo número 5 Que é leão, hein? Leão é o signo número 5 5, 5, 5, 5 É o signo de leão Leão, signo número 5 Quando tudo parece perdido, sem esperança A salvação irá acontecer, se você não ficou parado, se lamentando, e fez o que tinha que ser feito em vários lugares necessários. E esta salvação de um dia, irá reivindicar que o importante é continuar acreditando, tentando sempre e nunca desistir, nunca! O que você faz pelos pequenos, sempre será observado pelo Altíssimo Hoje, você ajuda um pequeno Amanhã, um ser maior e mais importante que você, poderá ajudar você! Dezessete Mil quinhentos e oitenta e dois Três mil quinhentos e vinte e dois Sete mil seiscentos e quarenta e sete Serão números consideráveis Aproveite o momento de tranquilidade Com Sorvete de coco queimado No lugar necessário Sorvete de coco queimado Naquela sorveteria que é necessário em sua vida Sorveteria que será o futuro para o patrocinador Que a gente vai falar o nome da sorveteria No futuro próximo ao distante Então é sorvete de coco queimado Daquela fábrica de sorvete Do futuro patrocinador Que talvez o patrocinador pode ser aquele japonêsinho Que fabrica sorvete Sorvete de coco queimado Sorvete de coco queimado para o patrocinador Vamos agora para seis Seis hein Que é virgem Número seis Virgem 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 santa Signo número seis Virgem O trem Continua passando Na velocidade Certa O avião continua O avião continua Nas alturas No momento necessário No momento necessário No momento necessário Mostrar o caminho Música de longe Não pense duas vezes No que é necessário Fazer No já E imediatamente Então se é necessário fazer Tem que fazer já E imediatamente Não é que eu ficar pensando Não Ficar pensando muito E seja feliz Com O tradicional Bolo de coco Bolo de coco O coco é branquinho E o bolo fica bem maciozinho Bolo de coco bem maciozinho Bolo de coco branquinho Que faz o bolo ficar bem maciozinho Bolo de coco Está aqui atrás Bolo de coco para você Lembre-se desse detalhe É importantíssimo Que você faça Uma contribuição mensal De pelo menos Um real Para o PINX Que está aqui do lado Se você fizer Uma contribuição mensal De um real Ou mais Para o PINX Que está aqui do lado Que está no nome de Wagner Luiz Pimpão Bersa Que é o meu nominho aqui Além de você Estar ajudando O velho palhaço E os sete cachorrinhos E os sete cachorrinhos Na questão de sobrevivência Você também estará Patrocinando Todos os trabalhos De PINX Na internet Que são vários Infelizmente O número de pessoas Que está ajudando Através do PINX É muito baixo E a nossa renda mensal Está sendo Muito baixa Esse velho palhaço Aqui Não tem salário Não tem renda mensal Não tem décimo terceiro Não tem aposentadoria Não tem grandes patrocinadores Este velho palhaço aqui Neste momento Só tem você Com uma contribuição mensal De um real Ou mais Então Se você que está me assistindo Neste momento Está gostando Nos trabalhos Do PINX Através de vídeos E textos Artigos E mensagens Escritos Pelo velho palhaço Aqui Que sou eu E principalmente Os vídeos Por gentileza É importantíssimo Que você faça Hoje Uma contribuição De pelo menos Um real Se você fizer Uma contribuição De pelo menos Um real Irá Nos ajudar Muito Se puder Contribuir Com um pouco mais Também Agradecemos Então É importantíssimo Que você Faça Essa contribuição De um real Ou mais Através do PINX Que está Aqui Do lado Aqui O PINX Meus agradecimentos Para todos Aqueles Que Poderão Nos ajudar Com um real Ou mais Até o próximo Programa De Horóscopo Do PINX Para vocês Sempre Até o próximo